Música Nossa redação e também o jornal A Tribuna receberam imagens de uma lama que tomou conta da praia de Peruíbe. O Tony, ele mandou um vídeo, esse vídeo que você está vendo agora, que é bem de frente ali de um apartamento que tem em frente a praia, dizendo que o som do mar até sumiu por causa dessa lama. E o Zé de Matos, que é da Sol Peruíbe, também fez um vídeo da praia tomada por essa lama negra. A Secretaria de Meio Ambiente de Peruíbe explicou que esse fenômeno é natural na plataforma oceânica, a cerca de 100 metros da praia, principalmente pertinho ali da Foz do Rio Preto, onde tem aqueles bolsões de lama submersos, sabe? Com o mar revolto, a lama entra em suspensão na água como se fosse um liquidificador. E as correntes a depositam na praia e aí a situação fica assim, como a gente está vendo. Pela lama. São mais de 30 centímetros de 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 lama. lange. osu. Obrigado.